Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Outubro está chegando e com ele o Outubro Rosa, o mês de conscientização. O mês onde nós nos unimos contra o câncer, a favor da vida. E é por isso que agora você confere uma entrevista falando sobre tudo o que vai rolar em Colatina nesse mês de outubro. No mês de outubro acontece um movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa. O nome remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Outubro Rosa. Juntos somos mais. Apoie você também. Estamos na escape para um papo entre amigas. Vamos falar do Outubro Rosa. Aqui comigo a Adileia Pereira, que é a presidente da associação Amigas para o Bem Viver. E é claro, Amigas para o Bem Viver, juntamente com a FEC e outros parceiros, estão realizando várias ações agora no mês de outubro em conscientização da população. Adileia, então conta primeiro para a gente o que significa o Outubro Rosa. Bom dia, Elisângela. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no programa Evidência. Que bom que você abriu esse espaço para nós estarmos falando acerca do Outubro Rosa. Porque realmente é muito importante estar conscientizando a população colatinense sobre o que significa a campanha Outubro Rosa. É uma campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Por que rosa? Porque como o câncer de mama atinge as mulheres, é lógico, a cor rosa foi escolhida por remeter exatamente ao universo feminino. E o mês de outubro foi escolhido mundialmente para ser o mês dessa campanha tão especial. E que Colatina já abraçou totalmente a campanha Outubro Rosa. Pois é, e essa questão aí do rosa, das pessoas vestirem o rosa, usarem o laço rosa, enfeitarem a casa os monumentos, não é simplesmente uma decoração, né Adileia? Com certeza. Por que iluminar os monumentos de rosa? Porque cada vez que você olhar para o monumento iluminado de rosa, você vai se lembrar da campanha, vai se lembrar da importância de fazer nesse mês de outubro. a sua mamografia e todos os seus exames para estar se prevenindo do câncer. Pois é, e a Associação Amigas para o Bem Viver, né, programou algumas ações para estar realizando aqui em Colatina nesse mês de outubro. Então, é claro que todas elas serão passadas para vocês, para que vocês abracem essa causa com a gente, para que vocês participem e cuidem também da sua saúde. Então, passa para quem está em casa, né, quais serão as ações que serão realizadas? Elisângela, a Associação Amigas para o Bem Viver, em parceria com a Prefeitura e várias empresas de Colatina, voluntários também, que nós não podemos esquecer, nós temos cerca de mais de 30 voluntários em Colatina, nós estamos com a programação extensa durante todo o mês de outubro. É claro que não dá para falar tudo agora, né, mas nós queremos lembrar principalmente a abertura que vai acontecer na Câmara de Vereadores na semana que vem, no dia 2 de outubro, às 19 horas, e vocês todos estão convidados a comparecer, e principalmente também a palestra de prevenção do câncer de mama. Essa palestra será também na Câmara de Vereadores, porém no dia 4 de outubro, também às 19 horas. Quem comparecer no dia 2 de outubro, a mulher que comparecer, vai receber um material explicativo de como se prevenir do câncer, e também vai receber uma pequena lembrança para estar colocando, um imãzinho para estar colocando na sua geladeira com o laço rosa, e nesse imã você vai colocar o seu lembrete, já para marcar uma data para você estar fazendo os seus exames durante o mês de outubro. E no dia 20 também a gente pretende fazer um evento que mobilize a cidade, então convide também as pessoas. Sim, Elisângela, no dia 20 é muito importante a participação de todos. Nós fizemos convênio também com a Prefeitura, o Rotary, o Lions e a Castelo Branco, e vamos promover em Colatina a Caminhada pela Vida, que vai sair da Catedral às 8 horas da manhã. Vai ser o dia 20 de outubro, é um sábado, então todos comprem a camisa rosa, compareçam, levem fitas rosas, laços rosas, o que você quiser, o importante é participar. E nesse dia também muitas ações vão estar acontecendo, né, informações. Sim, nesse dia vai haver uma grande ação social na Praça do Sol Poente, que é onde vai terminar a caminhada e vai haver uma concentração. Lá vocês vão poder fazer vários tipos de exame, vai haver vários tipos de atendimento, com médicos, com dentistas, não deixem de ir, que vai ser muito importante. Pois é, e durante o mês de outubro então vamos nos vestir de rosa, vamos viver o outubro rosa realmente intensamente. Qual a mensagem final que você deixa para nossos telespectadores? Usem o rosa durante esse mês, se lembrem de fazer os seus exames, usem o laço rosa, se você for homem também coloque um laço rosa na lapela, você que é lojista, enfeite a sua vitrine de rosa, você que mora em um apartamento, enfeite o seu prédio, coloque faixas rosa, tudo é válido. O importante é participar dessa campanha tão importante, né, de prevenção e combate ao câncer. Pois é, e as camisas, né, que estão sendo vendidas, a gente está nessa semana um pouquinho já até em falta, porque todo mundo realmente comprou as camisas, mas semana que vem já está chegando mais, então se você quiser adquirir a sua, procure uma das amigas da Associação Amigos para o Bem Viver, ou aqui na Focus, em frente ao Banco do Brasil. Vai estar com certeza, sendo um grande prazer para todos nós, ter você junto com a gente nessa campanha. Outubro Rosa, um toque pela vida. Cada ano vem aumentando a adesão ao movimento mundial Outubro Rosa, que visa chamar a atenção diretamente para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. O importante é, na realidade, focar este sério assunto nos 12 meses do ano, já que a doença é implacável e se faz presente não só no mês de outubro. Outubro Rosa, juntos somos mais. Apoie você também. Edileia, mais uma vez obrigada pela participação no nosso programa Evidência, um beijo para você. E é claro, vamos nos unir nessa causa, afinal, juntos somos mais. Antes do próximo intervalo, eu mando alguns beijos especiais. Primeiro para a galera lá da Mega Computadores, que está sempre ligadinha no nosso programa Evidência. Um beijo para a Dias Gatti, para o Tadeu Gatti, para a Linéia Favarato Gatti, para o Jorginho Guerra, para a Nilceia da Silva e também para o Renato Correia. Além disso, um beijo especial para a dona Dete, lá do bairro Santa Terezinha, que me encontrou e disse que também está sempre ligadinha no nosso programa Evidência. Então, um beijo para você, Dete, e muito obrigada pela companhia. E, é claro, a todos vocês que estão aí do outro lado, o meu beijo também muito especial. Estamos sempre aqui na TV Sim, toda quarta, sexta e sábado, ao meio de e-mail e também às 19h30. E na internet, na hora que você quiser, que você preferir. Em nosso canal no YouTube, Evidência TV1, ou, é claro, através do Facebook, né? Programa Evidência, Evidência e Colatina, ou Elisângela Ramos. Fiquem sempre à vontade. Agora sim, mais um pequeno intervalo, mas não troque de canal, porque já, já eu estou de volta. Realte o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Pensou em impressoras fiscais? Coldata. Pensou em servidores? Coldata. Pensou em computadores e notebook? Coldata. Pensou em câmeras de segurança? Coldata. Pensou serviços de informática para sua empresa? Coldata. Pensou em soluções confiáveis? Pensou o Coldata. Coldata. 3200-7922. Ligue e solicite uma visita. Coldata. Rua Maurício Juliatti, 119, em São Silvano. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma. Fique em dia com a sua saúde 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 em dia com